E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso The Walking Dead Season 2 Episódio 4 Quarto episódio da segunda temporada Entre as Ruínas Vamos lá, sem perder tempo, vamos embora Próximo, no The Walking Dead Eu não consigo mesmo cuidar de mim Como eu deveria criar um filho? Eu não fui verdadeira quando eu vi vocês no Lodge Agora as pessoas estão mortas E eu não posso ajudar, mas sentir que eu estou a culpar É Bonnie, sua culpa, Bonnie Não! Não! Stopa-me! Kenny, Kenny! Quando você se livra e seu rosto Coloca os gatos de Walker all over você Eu não posso te dizer de um deles Você só tem que manter tranquilo e garantir que você está bem e cobrado Vai, você não precisa ver isso Eu não vou para qualquer lugar Kenny matando o Carver, mano, caralho Cala, cara, cara, cara Você já tem que aprender, cara, cara? Cala, cara, cara, cara... Não é isso... Não! 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 Corre! Corre, minha filha! Não! Calma! Você acalma! Não! Não! Serena! Oh, shit! Ela vai estar bem! Vamos lá! Vamos lá! A porra! Começou já! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Sarah! Vamos lá! Vamos lá! Mano, vou ficar quieto, cara, não vou falar nada, ah, a Rebeca Mano, você não pode me dar, ah, 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 O que é isso? Eu vou ficar com a Rebeca. 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 Luke, Luke, Sarah, Kenny... Eu vou ficar com a Rebeca. 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 Mas as coisas podem ter ficado melhor. Claro! Nós panicamos, nós estávamos com medo. O plano foi bom. A execução foi a parte do mal. Isso parece um monte de coisa que você está dizendo que era a culpa deles. Não! Não, isso não é o que eu estou dizendo. Só... Eu tenho que parar. Desculpe, eu não quero nos descanso. Posso só ter um minuto? Ah, sim. Um minuto. Obrigado. Alvin era deveria estar aqui por isso. É... Alvin... Ele é morto, é o que ele é. Obrigado a aquele maldito do mal. Ele pode saber o que fazer. Ele tem uma família. Vamos esperar para o ponto de frente, então. O que você vai fazer com isso? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Ah, desculpe. Só fazendo conversa. Não foi nada. Não. O que você quer dizer com isso? Com o que? Meu bebe? Eu estou só olhando para o escenário pior caso. Você e Clem não vão poder criar um bebê por si mesmos. Não aqui. Só quer dizer que ele vai precisar de comida. E, você sabe... Outra coisa. Sim. E? 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 Ah, caramba! π plástico sem nem quero dizer. Oficona. Está lá, o pessoal está aqui. Nós não somos simplesmente mesmos aqui. Eu sei, eu sei. Eles estarão aqui em breve. Nossa senhora. Foi muito tempo. Nós começamos a se preocupar que ninguém mais vai fazer isso. Bem, além disso... Agora, espero que nós possamos descobrir um plano. Rebeca pode ter a bebida, Su. Ela precisa de algum lugar seguro para... para fazer isso. Oh, não. Lá. Lá. Lá? É o que parece. Esse memorial funciona bem. É um lugar de reunião. Não tem jeito de ficar aqui em longo prazo. Eu te disse. É por isso que nós estamos esperando. E quando todos os outros chegam aqui, nós vamos descobrir algo. Ele quer sair sem nós? O que? Não. Eu queria sair e tentar encontrar ele. O que quer Kenny fazer? Eu tentava falar com Kenny, mas ele olhou para ele. Ele começou a gritar. Ficou como se. Eu sei. Ele provavelmente não quer dizer isso. Mas foi fofo. Ele já passou por isso. Ele já passou por isso. Ele já passou por isso. Isso não é a primeira vez que Kenny tem visto alguém se derrubar. Como foi que ele foi a última vez? Ele foi muito difícil para ele. Ele pode precisar de sua ajuda. Clem, eu estava pensando agora que você está aqui. Talvez você possa ir falar com ele. Beleza. Tem que ser eu, né? Se for os outros para falar com Kenny, fodeu. Tudo bem, querida. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou estar aqui com você. Até o final. Tchau, Kenny. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano. É claro que você está ajudando a mim. Eu tentei salvar ela. Eu disse, olha ela. Ela vai morrer... por causa de você. Você acha que porque você é uma garota pequena e você pode apenas pegar as pessoas mortas e ninguém vai se importar. E porque você é desculpado, tudo vai ser mágico? Não é como funciona. Porra, Kenny. Foi péssimo. O Kenny está doido. Não importa, velho. Não importa, velho. Não importa, velho. Precisamos chegar com um plano. O Clemson está bem. Especialmente com aquele bebê aqui. Pelo menos você vai tentar. Mas não é exatamente o que nos ajudar a descobrir o que vamos fazer agora. Não temos comida, não água. Está ficando frio. E vamos perder o diafim rápido. Quando os outros voltam, eles vão saber o que fazer. Luke vai ter um plano. O Clemson vai ter um plano. Mike. Honey. Mike tem um ponto. Eu não posso continuar sentindo aqui esperando. As coisas são muito difíceis agora, e logo você vai ter um bebê em suas mãos também. O que? De repente você está pretendendo ser preocupado? Eu estou vendo as pessoas flounderem no momento em que as coisas não vão conforme os planos. Ele só me está no meio, ok? Nós devemos ir encontrar Luke, Sarah e Nick. Se eles estão em problemas, nós podemos poderá-los ajudá-los. Clementine, o que? Depois de tudo? Depois de tudo isso? Se não há chance, eles ainda estão morrendo. Eu vou. Clemson pode vir comigo. Vamos embora. Vamos procurar os três que estão sumidos. Obrigada. Obrigada. Escucha, Rebecca. Se alguma coisa se for errado aqui, você tem algo para proteger você? Eu tenho isto? Você não acha que eu vou ter. Eu não sei. Mas você deve ter que manter isso perto. Vamos, Clemson. É, mano. Vamos embora. A estátua dos soldados carregando o outro. É bem o que a gente está fazendo, né? A gente está indo salvar os soldados que estão perdidos. Ainda tem que procurar. Eu não sei sobre isso. Nós não deveríamos desistir antes de nos olharmos. Ok. Mas eu queria falar com você. Ainda tem que procurar. Ajudar o que? 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 Você sabe, coisa ruim acontece para você quando você está em casa também. Mas a sua possibilidade é melhor. Não há ninguém para guardar a sua volta. E quando algo acontece, não há ninguém para te ajudar. Quanto ajuda vai ser Kenny? O que ele vai passar por? Ele é mais de uma liabilidade do que qualquer coisa. E a situação Rebecca não faz as coisas melhoras lá atrás. Você tem pessoas que se juntas, e tudo que você vai ter são decisões que se juntas. Você só mantive para você toda a sua vez? Claro que não. Mas às vezes você tem que aprender o caminho difícil. Eu estou tentando salvar você aquele problema. Para o que é custo, eu gosto da maioria das pessoas da sua equipe. Mas... as grupos desapareceram. As pessoas se mataram. Então, por que você me trouxe com você? Eu estou tentando te dar as ferramentas que você precisa fazer, se você quiser. Como a sua capeta. Parece quente, mas... um walker? Você vai comer tudo através disso. É verdade. Minha irmã, Jamie, tinha uma boa liabilidade. Eu gostaria que eu ainda tenha. O que aconteceu com a sua irmã? O que aconteceu com a sua irmã? Eu acho que sempre queremos falar sobre a fim, não é? Você sabe, ser uma irmã, é... é engraçado. É muito fácil ser de ser mal. Ou? Você sabe... esconder suas ferramentas. Ficou com a sua roupa ruim. Ficou com a sua roupa ruim. Ficou com a sua roupa ruim. Por que? Eu quero dizer, eu colocei a roupa lá. Eu pensava que eu deveria sair. Eu não sei mesmo por que. É isso realmente como ter uma irmã? Não, não. Não é tudo ruim. Mas... Mas... O que eu poderia fazer? Ela pensava que eu era o melhor amigo dela. Eu não podia ir... se desculpado. Cada sombra, nós iríamos para um parque de amizade em Virgínia. Mas a melhor parte não era as ruas. Era que ninguém nos conhecia lá. E eu... Eu ia pretend que não era irmãs. Só... amigos. Ficou com umba. Hum... Por que que eles teriam coisas boas? Hum... Por que que eles teriam coisas boas? No tempo. Eles estão pegando cartas de crédito e os caras antigos. Mas esses não eram walkers muito tempo atrás. Eles eram sobrevivores. Eles podem ter coisas boas. Esse não está voltando. Vamos ver o que mais ele tem. Vou ver o que ele tem. Vou ver o que ele tem. Beleza. Vamos ver. Volt de trás. Hum... Espere-se. Eu estou quase ficando difícil de vir. E as coisas não vão ficar melhor. Identidades. Findes alguma coisa? Ah, carteira de motorista. Ah, carteira de motorista. Dois deles. Bem, acho que algumas pessoas não podem deixar o passado por trás. Ok, ok. Uh... Ok, ok. ". Música Eu estava com um grupo diferente antes. Esse funcionou melhor, acho que. Esse foi quando eu consegui cortei meu cabelo assim. É isso aí. Um pedaço. Essas coisas são ótimas. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Jamie sempre tinha uma em sua bolsa. Ela me pegou a mão quando eu estava chegando. Eu nunca vou ter certeza com essas coisas. Aqui, dê-me uma mão. Será que a gente vai encontrar o Luke e a Sarah juntos? Esse não é o óculos dela? Não significa que ela está morta, não. Tudo que a gente sabe é que ela estava aqui. Isso poderia ser um bom signo. Não vá guardando suas esperanças. Olha, Clem, eu sei o que você quer dizer, mas... É ela! Ah! Ah, não! Ah, mano! O Nick! É o Nick! O tiro que o Nick tomou matou ele, velho! Tadinho do Nick, velho! Ah, porra! Clementine! Porra! Porra! Tá torturando ele! Ah, agora foi! Tadinho do Nick, velho! Certo! Não é só o que Lucas. Tadinho do Nick. Se o Luke, Sarah ou qualquer um precisa ser colocado, você tem que estar preparado por isso. Sem hesitação. Você sabe isso, certo? Eu sei. Eu já fiz isso antes. Aquele cachete de sua parece que se encaixa bem facilmente. Vai te matar. Aqui, usa isso. Beleza. Muito efetivo. Eu posso fazer isso. O machado é pesado e agarra no inimigo quando a gente enfia, né? Eles não são tão bons. O palco está caindo. Estou pronta. Eu sei que você está. Nós precisamos ter uma olhada melhor. Como é que você pegar o próximo, e eu vou ter a porta para pegar o outro? Vá. Eita porra! Vá. 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 na frente de sua cabeça quando está abaixo. Ok, vamos olhar o que temos na caixa. O que está fazendo? Por que você está fazendo isso? Vai levar um pouco de trabalho para chegar lá. Há demais! Nós não chegamos lá e ainda estamos ficando lá. Talvez nós possamos nos levar. Vamos ver se podemos encontrar algo lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fiz nada. Um bom trecho, não é? Não, não. Isso é um monte de caminhões. Eu posso me lembrar sobre algo. E o que faz o interesse dos mortos? As pessoas. O que é isso? Você está preso. Se nós pudermos fazer o suficiente de ruído nesta parte, nós pudermos ver esses caminhões aqui. Então, nós só podemos ir através do outro treino e chegar aos seus amigos. O que você acha disso? Eu? Estou apenas fazendo isso enquanto eu passei. Vamos fazer um pouco de ruído. Ok. Vamos pegar a sua atenção. Eu tenho a sua cobertura. A televisão não vai fazer barulho. Sim. Parece muito forte. Não, isso não é suficiente. O que você acha? O que você acha? Nós devemos procurá-lo. Não todos eles são pacientes. O que eu posso fazer aqui? Vamos abrir aqui o... O que tem aqui dentro? Nada. Está sem a chave aqui. A buzina funciona, olha só. Caramba, não estou fazendo isso. Isso é bom, mas nós precisamos continuar de alguma forma. Como que a gente vai fazer para isso aqui ficar indo? Como que a gente vai fazer para isso aqui ficar indo? Colocar o corpo do zumbi em cima? Não tem mais nada aqui para esse lado. Será que é para a gente colocar o zumbi deitado no volante? O que você está procurando? Olha se você pode encontrar algo para distraper eles. Olha se você acima. O que ele vai fazer para o zumbi? Olha isso. Não pode entrar? Vamos alcançar aqui, mas se a gente não consegue essa camadas para a camada, nós não estamos mais longe. Tá, vamos dar uma olhada no carro aqui de novo. Caramba, não vou fazer isso. Vamos encontrar um jeito de manter o olho. Não sei. Em cima do carro ali. Em cima do volante. Colocar na buzina. E aí, mano. Vamos lá. Crap. Nós temos que ir. Está fechado. Então, tenta algo mais. Ei, vocês estão lá? Eu não acho que isso vai acontecer com eles. Eu vou segurar eles. Apenas vamos lá! Que pariu, velho! Abriu! A Clementine arrombou a porta. Mas agora já era, a porta vai ficar aberta. Ah! General, por favor! Quem está lá? Luke! Clem? Oh, obrigada. Eu acho que ele fez uma corrida. Ele procurou ajuda. Eu... Eu vi ele fora. Olha, ele estava lá. Mas nós cuidamos dele. Você sabe? F***. F***. Quando eu ouvi que vocês estão acolando a porta... Eu pensei que os walkers vieram para o que está faltando. Luke! Onde está Sarah? Eu... Eu não sei o que fazer com ela. O que está acontecendo? Você precisa de ajuda. Sarah, olhe. Olha, é Clem. Olha, é como eu disse. Eles estão bem. Nós... Estamos indo agora. Vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos de sair daqui. Pessoal, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos... Nós não podemos... Nós não podemos ficar aqui. Eu não sei o que fazer. Eu não posso tirar ela daqui. Ok? Eu tento pular ela, mas... Eu acho que Carver me desculou bem lá. Eu não sei, foi apenas depois de Carlos que ela morreu. Eu comecei a correr por lá como um maniac. Eu me persegui por não sei quanto tempo, e então, quando ela viu essa casa de mobilidade, fez um beeline para ela. Só feliz que vocês estão aqui. Nós ainda não estamos fora da luta. O que vamos fazer com ela? Nós temos que fazer algo. Ah, mano. O que se nós ajudamos ela para ela, e apenas... nos movamos? Não, não. Isso não vai funcionar. Ok? Ela se preocupa qualquer vez que você chegar perto dela. Escute, eu, ah... Nós vamos abrir esse lugar bem rápido. Nós não podemos ficar. Então, nós temos que ir para ela, ou nós temos que... Bem, eu estou tentando. Eu estou tentando por horas. Eu não consigo conseguir ela olhar para mim. Clem? Caramba, mano. Sarah, é eu. Eu estou tentando. Eu quero que você escute comigo, ok? É importante. Talvez parece que você está todo alone agora, mas você não está. Sim, eu estou. O que é o Luke, Jane e eu? Nós vimos aqui por causa de você. Todos nós no grupo, nós somos sua família agora. Crap, nós estamos escutados. O que? O que é a luz do céu? O que temos? Clem, não há tempo! Clem, escuta, Jane pode ser certo. Quando tudo começou, eu conheci o meu amigo Lee. Ele tentou ajudar me encontrar meus pais. Ele me protegia mais do que qualquer outro em toda a vida. Bora, Sarah. Ele morreu para me manter segura. Eu estava tão perigosa. Mas você ainda está aqui. Porque ele me ensinou de ser forte. Mesmo quando eu estou perigosa. Porque ele me queria viver. E seu pai te protegia porque ele queria que você viver. Ele ainda queria isso. Ah, o óclean dela quebrado. Vem para a luz do céu, agora! Vamos lá, eu vou puxar você. Vamos embora. Ah, o Luke está machucado. O que está acontecendo lá? Minhas rígulas. Nós vamos precisar de algo para se manter. Luke, se inscreva aqui. Ajuda-me a manter isso. Oh, porra, caralho. Clem, veja o que você pode encontrar. Podemos usar isso? Não é muito grande. O frio. Olhe. O que não está se abrindo. Encontre algo mais. Porra, se a geladeira não vai se mexer, o que a gente usa? Podemos usar isso? Sim, isso funcionaria. Cara, a gente pode usar, mas o umbigo não vai entrar. Ok, ready? On three. One, two, three. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Clam! Clam, help her! Help Jane! Ok, go! Go! Get... Keep pushing! Go! Caralho! It's through! Luke, you first. We need you up top. Okay, come on. Clem! Sarah! Sarah, we have to go. Are you listening? I can't do it. Now, Clementine! If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down, too. Not... Meu Deus do céu! Sarah, vamos! I can't, I can't, I can't! That is... Don't make me leave you. Come on. Dying like this is stupid. You can't save her, Clem. We have to go. Believe me. I know about this. Hurry up! Vou dar o tapa nela, vambora. Move! Ela veio! Clementine! Grab her! Ela... Ela... Ela entendeu o tapão, o tap... Caramba, mano. We have to go. Sarah. Come on. Deu certo, cara. Caralho, conseguimos salvar os dois. Eu sou do tipo que tenta salvar. Loading. Loading. Aí, foi. Loading demorou um pouquinho agora. Sarah. Look, I hate to ask this, but... Are we there yet? We're not far. You have to start to try, Sarah. Please, Sarah. We've got to start trying. Or you're not going to be okay. People won't want to help you if you aren't trying. But... I'm not okay. Just try. Can you do that? She just needs a little time, Glenn. Leave her be for a bit. I don't know about this. The way she is, she's gonna cause problems. What happened in there? When we went in there, you were ready to help. But then, something changed. Look, I just... I'd seen that kind of thing before. I just didn't want to stick around for the bitter end. Sorry. I... I don't mean to sound harsh. You're not going to leave. Just the way things are. Does that mean you'd turn on me if I was hurt or something? No. I mean... Clem. You wouldn't have to. And just because you got her out of there today, doesn't mean you've saved her. Trust me. I tried to save Jamie too, but she gave up. I just... I can't believe it. As soon as you guys said go, I was the first one up on the ground. Guy had already made up my mind. Luke. You can't let it eat away at you. Well, I can't forget it. I dragged my sister across four states. And every morning, she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her. Or push her. Or goddamn carry her if I had to. Until this time... Walkers cornered us. Forced us up to the roof. And when they kept coming, I... I couldn't make her jump. Couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted. And I left her there. Jump to the next building over by myself. Yeah, I'm on her. I love you, sister. Did she get turned? Do you know? When she didn't follow me over... I didn't have the guts to go back and see for myself. That killed me for a long time. But I finally realized that I'd put her on a force to march through hell. When all she really wanted was for me to let her go. Sarah was out there too. Jane? No regard for her own safety. Or ours. Sarah and Jamie aren't the same person. We don't know if she'll end up like that. People don't change. A Sarah parece que não vai conseguir, mano. Come on. Let's get back to your friends. Menina retardada é essa, não é possível. Não entendeu ainda, porra. Tem que levantar, tem que andar. A grávida de Taubaté parece que vai ter o filho logo. Son of a bitch. You found him. Yeah, I'm a little amazed myself, tell you the truth. If it wasn't for Clem and Jane, well, I don't know what would happen. Sarah. Sarah, how are you doing, honey? That's okay, sweetie. Whenever you're ready, just go ahead, you're here. Wait, wait, wait. Where's Nick? Rebecca, how about we go for a walk, for a minute? Nick levou o tiro e morreu. Coitado. Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about, too. No. No. I ain't gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? No. Has he... I don't know. Mentioned Carlos teaching him anything? Just in case, Kenny had a family, he could help. Where is he? He brought Sarita in there not long after you left. I don't know if he's done it yet. I haven't seen him since. I think he's doing well. We need to get him to come out. I agree. But with the way he's acting, I don't know if we should be ganging up on him. I think if it's just you, someone he knows well, you might be able to get through to him. Ah. Caramba, mano. Kenny. Kenny, como é que você tá? Ah, ele fez. We need your help. With Rebecca's baby. No one else knows what to do. She didn't want me to wait. But I am too. In case by some crazy chance, she didn't come back. That beautiful face. So I waited. Sarita was a good person. I liked her. You know what it feels like to get beaten almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again. Nothing's changed. I'm still taking a beat. Every day. Duck. Katja. Sarita. No peace. No rest. The punches just keep coming. Penny. You're not... You're not dead. We need you. Oh, yeah. Because I've done so great with everything else in my goddamn life. Why the hell could Carver have just finished me off? Obviously, I ain't helping anyone about being here. Well, he didn't. And you're still alive. Whether you like it or not. Oh, you're right. I guess I should be celebrating, huh? I'd throw a party and said my guest list is looking a little thin these days. There are people up there who are scared. Who don't know what to do. You could be helping them. But instead, you're just sitting in a dark tent feeling sorry for yourself. Sorry for myself? The hell do you know Clementine? I had to shoot Lee. So don't be an asshole and pretend you're the only one who's lost people. I don't need to hear this shit. Yeah. I can't even look at you right now. Oh, shit. Does that mean what I think it does? Are you okay? How does it feel? It feels wet. That's how it feels. What's going on? Rebecca's water broke. Oh, Christ. We should... I don't know what we should do. Oh, fuck. That means the baby's coming, right? Kenny, thank God. I think the baby's coming. What do we do? All right. All right. Give me a second. No way can Rebecca travel like this. He's right. She's going to make a lot of noise. They'll be able to smell her, too. Now you've got no choice but to lock down and ride it out. What do you need? You've got to get a lot of noise. Is something wrong? What kind of stuff do babies need when they're being born? Kenny, come on. You've got to focus. Right, right. Sorry. Clean water for one thing. In blankets. And we've got to get out of this damn cold, too. That map shows a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. Será que tem pra onde ir, cara? The museum. Seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Bye. Think you can go with her? Good thing. I'll check the building by the river. Okay. Kenny. You, uh, stick with Rebecca. I will check the perimeter for walkers. Sarah? Sarah? Ah, mana. Stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem. Assurtada tá ali, a Sarah. You know, it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but I was thinking. How do we know Janie just gonna take off? Maybe she'll go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much. And she volunteered to head off an awful fence. I guess it could be good. She's helped us so far. Yeah, no. You're right. Maybe it's nothing. There's something to think about. Okay. We're looking for more blankets, clean water, disinfectant. Does that sound right? Don't worry. Everything's gonna be fine. Maybe I should go with Jane. Better hurry and catch up. All right, everyone. You know what to do. Let's be fast. Let's be careful. Vambora. Vamos com a Janie, vai. Vai que ela desaparece, né? Nunca se sabe. Ela tem ajudado, mas nunca se sabe se ela vai sumir ou não. Vai ter a Janie. É ela lá sentada? É ela lá sentada. É ela lá sentada. E eu não sei se... Bem, é às vezes bom ter alguém assistindo a sua volta. Então, vamos lá, parceiro. Vamos ver o deck. Eu gosto da altura. Hum. Parceiro. Ah. Veja isso. O meu estado ainda está fechado, o que significa que, provavelmente, ninguém tenha conseguido o que foi fechado lá no primeiro lugar. Quem sabe o que poderia estar lá. Isso poderia ser um lugar para a Rebecca ter o bebê. Sim, isso é o que eu estava pensando. Hmm... Talvez eu possa escolher o fechado. O novo fio, a versatilidade, não é overrated. Você sabe? Ah, não seria difícil tentar uma mão mais pesada com essa coisa. Vê se você puder encontrar algo maior. Você pode precisar despejar o mecanismo. Hã? Hã? Tem alguém chegando Tem alguém chegando com ele Talvez eu vou tentar conversar com ele Boa Fala Espere agora Ei, moleque. Ei. Atira, não. Eu só quero falar com você. O que você está fazendo aqui? Nada. Eu sou Arvo. Eu vou... Eu não quero atirar. Eu não quero atirar ninguém. Especialmente uma pequena garota. Uma garota. Ok, eu vou deixar. Eu vou deixar você alone. Ok, eu não vou... Ele é russo. Clem, perguntei que ele não tem qualquer arma lá. Não, eu não tenho mais armas. Eu juro para você. Nós só precisamos garantir que você não é um perigão. Você é um perigão. Clementine, acima. Alguma coisa? Wow. Isso é um saco de meds sério. Não, 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 não. Pegar o que você quiser, mas não pegar a medicina. É para a minha irmã. A minha irmã, ela está morta. A minha irmã, ela está morta. A minha irmã, ela está morta. E isso faz essas coisas. Não, por favor. Essa medicina é tudo que ela tem. É só você e sua irmã? Não. Eu tenho muitos amigos. Em a woods. Irmã ou não, nós realmente poderíamos usar essa coisa. Não, você não é uma pessoa bonita. Você já me deixou defensas. E agora você... Você me levou a minha irmã? Você me levou a minha irmã? Não, eu não vou roubar, não. Não vou roubar. Senão vai... Sei lá, mano. Você não levou a minha irmã. Eu não estou roubando ninguém. Apenas deixe-lhe ir. Por favor. Obrigado, Clementine. Obrigado. Oh. Oh, o que você está fazendo? Você não tem que fazer isso. Apenas deixe-me ir. Cain, o que você está fazendo? Não. 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 Se você tem alguma irmãs amigas. A próxima vez que eu vejo você, você não vai só ir embora. Não. Não. Can't believe I've gotten into this unless threatening some stupid kid I thought you were gonna shoot him why did you want me to Go get the others I'm gonna get this place open and we need to get moved in ASAP Clem, Clem, hey, any luck for that observation, Dick? I was just checking on Rebecca and Kenny, they said they had her for a while I don't guess there would be much, but Jane seems pretty resourceful Jane and I were trying to open the gift shop and then strangers showed up What? Shit, this is the last thing we need right now He had a bunch of medicine and stuff, Jane wanted to take it Yeah? Did you? Well, I'm glad you're okay Is Jane still up there now? Yeah, just trying to get the gift shop open No, I can't figure her out I mean, she really lays it on a lie, but at the same time she doesn't show you anything they can I'm never quite sure if she just done like people I like her She's honest, and she knows what she's doing No, she doesn't know what she's doing, Clementine I can save her son She doesn't sense that the kind of person could steal her power, you know? But when I look at Kenny now, he just seems broken Broken people get reckless I know you've got a history with him I think he's a good guy At least started as a good guy But I just think he's had to take more than he can handle Yeah, he always tries to do the right thing But he's not the same anymore I'm glad you see it too It is I need to tell the others about the deck Yeah, good I will, uh, see you next time I'm not supposed to be in labor yet, Kenny What if something's wrong? Nothing's wrong Babies know how to be born Clementine What'd you find? The building around back has an observation deck Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought I told you You're getting yourself all worked up over nothing There's a room up there that might be good for when Rebecca has the baby Jane's trying to get it open Sounds good As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go Hey, Clem Glad you made it back safe How are you feeling? Scared And hurt I wish Alvin was here Ah, mana Ele era um karaoke, né, o Alvin Alvin was a good man He was nice to me And always looked out for everyone That man had one of the biggest hearts of anybody I've ever met I should have told him that more awful I know it's a waste of time But I can't stop thinking about things I should have said to him Things I should have talked to him about Agora já era, filha Alvin acha que ia ser menina Alvin told me That he thinks the baby's gonna be a girl Oh, yeah? That big dummy never did have a sense for these things I've got a feeling this one's a boy You're a good kid coming time I'm glad you'll be there to watch out for this baby Ah, oh shit I got this We ain't seen Mike or Bonnie in a while And I'm not saying I don't trust him But I'd appreciate it if you went and checked up on him Yeah, go ahead I'll be fine Caído Mas nunca esquecido Caramba Eu posso ir até o Mike e a Bonnie, né? Cadê a Sarah, velho? Ah, a Sarah tá aqui Vou falar com ela E aí, Sarah? Sarah I've tried really hard to get you to come with him How cool You didn't come with him Because we're friends No We're not I just want my dad Ele tá morto, Sarah Ele tá morto, Sarah Ele tá morto, Sarah Ele tá morto, você viu o que aconteceu Você precisa enfrentar isso Sarah? Ei, eu acho que isso é tudo que ela pode levar por agora Ela vai estar bem Beleza A Sarah não A Sarah não tá ligada, né? Que o pai dela se foi, né? Eu me pergunto se o Mike e o Bonnie encontraram algo no museu Isso parece como onde estamos agora Uma observação, Daph É, nenhum desses lugares parece ser seguro Mas talvez tenha um lugar bom pro bebê nascer Vambora Deixa eu falar com o Kenny Deixa eu ver se tem algum diálogo pra Oi Oi Ah, pensei que eu não tivesse diálogo Caramba Pensei que eu ia só bugar Ah, o Kenny tá meio puto Eu vou embora então, mano Vamos atrás do Mike e da Bonnie E o que que rola Ei, Clem Eu pensei que você ia com a Jane Ela não vai sair, não é? Ei, Clem Por que você acha que ela vai sair? É só um... Um sentimento Nós encontramos um lugar para a Rebeca ter o bebê Um dia de observação com o gift shop É bem alto E bem segura Ah, isso é ruim Deixa eu me dar mais de 10 minutos para procurar você Ele não quer voltar Beleza Ninguém confia na Jane, cara Olha o canhãozão O Lee era professor de história, né? O Lee era professor de história, né? O Lee, talvez o Lee fosse curtir esse lugar O Lee, talvez o Lee fosse curtir esse lugar No matemática Hum Prefiro de believedido O Lee souvenirsópteros de água Será que é água aqui? Será? Há certeza que alguns animais adicionantes que estão aqui 100% Ah, é óbvio Era óbvio que não ia ter água, tá ligado? E aí, Mike? Apesar que não iria para instalar Sabe preparo Sem dúvida MÚS knowing Me também O que você está olhando aqui? Não, não tanto, se você quiser uma maquete romântica. Eu vou te dizer, eu não gostaria de estar em este lugar, mas o que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora? Você está em um grande lugar. Você vê alguma coisa boa? Não há tão longe, mas vamos dar o lugar um bom para o próximo. O casaco de guerra se viu? Eu acho que alguém pode usar ele. Talvez eu possa dar para a Rebeca. Bom, é uma boa ideia. Eu acho que ela vai realmente apreciar. Eu acho que você já tem o novo código que me deu. Eu me lembro de tudo que aconteceu. Algumas vezes você não me lembrou de me, não me lembrou de tudo. Eu não me lembro de sempre. Eu não sempre usava o mesmo. Eu fiz o mesmo tempo. Se você não me lembrou de ver se eu estava. Eu sou uma pessoa que era. É algo que... Sim. Eu encontrei um jacob. Isso é certo, mas eu não me preocupo com isso. Nós não podemos colocar um jacob no confederado. Ah, eu nem nem pensei nisso. Eu acho que é melhor do que nada. Os confederados eram contra o fim da escravidão, né? Então você não pode dar um casaco aos confederados para uma mulher negra. Mas acho que isso não importa na situação que a gente está no apocalipse. Ninguém liga para isso, cara. É... Água! É água? Aquilo é água? Parece um galão de água, não parece? Você sabe, se alguém fosse um pouco pequeno, eles poderiam, talvez, agarrar por essa caixa ali. Eu poderia tentar encarar mais um pouco, mas eu não sei se isso vai ajudar muito. Não, eu quero dizer... Talvez... Você é certeza que você não pode encarar? Ok. Não, isso é tudo bem. Talvez eu possa apenas acertar para a caixa. É melhor do que eu tentar encarar. Jesus Cristo! Alguém! 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 Mata! Caramba! Ainda bem que eu não entrei. É só um pouco. Eu vou ficar tudo bem. Eu vou ficar tudo bem. Oh, isso seria uma forma estúpida de morrer. Eu deveria tentar encarar. Eu deveria ter encontrado. Eu deveria ter encontrado ele melhor. Tudo bem. Eu não deveria ter perguntado. Deixa eu ver o ar. Não, eu... Eu não me engança. Só... os velhos. Eita porra. Ele vai ter que levar o galão. Isso parece muito pesado. É tudo bem. Eu sei que parece muito, mas nós podemos fazer isso tudo bem rápido. O carro foi louco, mas pelo menos os cães foram sempre full. Nós precisamos ser conservadores como um. Você está certo. Eu pensei que era muito bom. Esse bebê vai ser difícil em todos, especialmente a Rebeca. E entre você e eu, ela não está olhando muito bem. Ei, galera! Vamos, vamos ficar perto. Nossa, será que consegue? Não, eu quero dizer, é que eu seria muito feliz de comer aquele Racco. Eu estou morrendo. O bebê fresco irá um longo caminho com a Rebeca. Alá! Não deixe ele sair de fora! Ele fazendo barulhinho. Onde ele está? Engraçado. Eu acho que ele foi por lá. Onde ele está? Ele está indo de seu caminho. Passa-o! Vai, Clementine. Não! 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 Tem filhotinho, pô! Foi divertido, né? Ai, cara! Oh, Deus! Respira como eu te disse. Ok, ok, ok. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Clef! Clementine! Oh, Deus! Como eles estão tão perto sem ninguém ver eles? O que é o Lucas? Kenny, nós temos que fazer algo. Você só mantém aquele bebê seguro. Kenny? Nós não podemos ficar aqui. Clementine, onde é o lugar que você e Jane encontram? Eu vou te mostrar. Bom, alguém me ajuda. Oh, Deus! Há tantos! Mike! Pega Sarah! Mike, pega Sarah! Sarah! Vai! Caralho, Kenny! Jesus! Clem, eu... Eu não acho que ele está bem. Ele está perdendo. Eu quero dizer... Isso é... Ele está protegendo a gente. Ele está fazendo o que nós fazemos. Claro, mas... Agora... Ele está perdendo. Então! Meu Deus! Nossa! Dom que eu devincialmente! Ele está me sentado! Eles estavam... Por quê? Eles estavam de ser vergonhados. Eles estão de ser vergonhados. Eles estão de ser vergonhados. Eles estão de ser vergonhados. Ei, espere um pouco. Diz-me o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você é um morro. Eu sou morro. Você sabe que você tem um nervo, Kenny. Luka a boca. Eu não... Não... F***. Eu me desculpe. Não... Eles estão chegando na piscina. Aqui. Nós devemos... Você quer ir para a casa. Sai para lá e guardar os caminhos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso antes. Eles não podem ir para a piscina. Shoot eles antes de chegar lá. F***. Nós precisamos todos aqui. Eu estou com você. Eu estou com você. Isso vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar tudo bem. Só tenta relaxar a morte. Não, não me diga a ser calçado. F***, nós vamos conseguir isso. F***. 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 Você pode confiar ele. Ele não pode deixar nada acontecer com seu baleiro. F*** isso. F***. 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 O bebê está vindo, como se não. Eu não posso. Mas você tem que. Você pode fazer isso. Eu estou passando por muito tempo para desistir agora. Ok, ok. Bora, o bebê vai vir. O bebê vai vir, não tem escolha não. Bom, bom. Você precisa sair e ajudar os outros. Eu tenho isso. Continua! Eles não estão chegando aqui. Não, não. Tem muitos zumbigos. Tem muito Walter. Tem muito Walter. Vamos embora, sai daí porra. Sai daí! Não tem como salvar Sarah. Não tem como salvar Sarah. Não! 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 Ah, mano. Não tem como salvar Sarah, velho. Não tem como salvar Sarah, velho. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ah, porra. Eles estão chegando. O que? Eles vão chegar aqui. F***! Isso nunca acabou? Tem que quebrar, Eva. Tem que estudar a plataforma. Nós precisamos romper o resto da caixa. Ela está certo. Ela está certo. Descubra o caixa. Descubra o... Você é louco? O que vamos fazer isso? Eu não sei. Olha só. Corta! Ah, não. Não vai funcionar. É muito alto. Não dá pra cortar, velho. Aqui, dá. Não vai rolar. Isso vai funcionar. Se nós rompermos isso, a coisa toda vira. Puxa-me. Mas vai quebrar como? Estão chegando a mais perto. Clemence. Ah, tem parafundo. Vamos! Estou indo tão rápido como eu posso. Cuidado! Filho de puta! Aê! Estamos salvos por enquanto. Tadinha da Sarah, mano. Queria que ela tivesse sobrevivido. Mas era impossível. O pai dela não preparou ela pro... Para o apocalipse. Para o apocalipse. O bebê nasceu! O bebezinho! Está... Está... Está vivo! Está vivo! Caramba! No final meio que deu tudo certo. Está vivo! Você está, Clementine! Ei! Como você está? Ele está perfeito. Ele é um homem perfeito. Quem é um homem perfeito? Quem é o mais perfeito? Ele é o homem perfeito dos seus filhos... Parece o Alvin! Você está. É mesmo. Você está. Ele parece o Alvin. Você acha que isso? Definitivamente. E aí, mano, o casaco. Ela não liga. Vou segurar, vou segurar. A sua família, aqui. Ah, elementar ele manja. Olha pra você. Olha pra você, como uma grande irmã. Olha pra você. Aqui, deixa eu pegar você. Você dois devem desistir. Especialmente você. Quando é a última vez que você dormiu, Kenny? Ah, sobre dois anos atrás. Eu estou bem. Mas alguém tem que assistir você enquanto a mamãe te dorme. Você não esqueça de esquecer. Você nunca esqueça de esquecer. E aí, Janey. Ah, porra. O que você está fazendo? Escute. Desculpe. Eu tenho que ir. Que isso? Vai embora. Ir pra onde? Vai largar a gente. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. São quatro jogos. Eu vou ficar bem. São quatro temporadas. Eu vou ficar bem. Não é uma opção para todos. Se as coisas começam a ir para o lado, não deixe eles você desistir. Você não tem nada deem. Eles não tem nada deem. Você vai te sentir como você faz. Como é uma família feliz. Quando o empurro vem para Cheve, você vai ver. Eu tem essas pessoas tudo. Eles me mantiram. Eu não me perdi. Eu não estaria aqui sem eles. Não, eles não te manteram seguro. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Você se cuidar de você. Eu digo isso. Aqui. O que é que você está fazendo? Obrigada. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Obrigada. É. Muito obrigado. Eu... Eu... Ei, achei que você estaria dormindo agora. Você está bem? Eu estou bem. Ok, está bem. É uma noite até mesmo. A temperatura está diminuindo. Estamos baixas na comida. Eu acho que temos que ficar em um tempo para a Rebeca e a bebida. Então, eu acho que quando ela estiver linda, a Jane e eu devemos explorar. Vamos ver se podemos encontrar algum lugar para pesquisar. O que? O que? Quando? Justo agora. Você é sério? Ela não disse nada sobre me deixando. O que diabos? Caramba! Ei, deixe de baixo. Desculpe. 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 Apenas... Desculpe. 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 Ele é o que importa agora, entendeu? Então, faça sua coisa juntos. Onde está o meu bebê? Tudo está bem? Tudo está bem. Nós vamos precisar de um bom lugar para ele. O que não está aqui. Nós temos que ir para ele. Nós vamos para o norte. Vamos para o Wellington. Essa é a nossa melhor chance. Há uma cidade ao longo do rio. Pode estar seguro lá. Ou, pelo menos, pode ser um bom parque no caminho. Cidade. Cidade nunca é seguro. A gente aprendeu isso na primeira temporada. Clamps tem um ponto. Isso poderia ser uma cidade toda cheia de suprimentos. E não tão longe daqui. Um monte de melhor do que aqui, de qualquer forma. Parece que essa é a nossa melhor chance. Nós precisamos entrar na rua o tempo que possível. Nós deixamos na primeira vez. Uou, uou, o que você está falando? A Rebecca precisa de descanso. Um pouco de dias, pelo menos. Nós temos essa formula de bebê. E não vai ajudar o resto de nós. Ela tem que descançar. Ela tem que descançar. Luke está certo. Ela precisa descançar. Nós devemos esperar alguns dias. Talvez isso seja o melhor. Nós não queremos pressionar a Rebecca muito forte. Só me dê um dia ou dois, Kenny. Eu vou estar bem. Tudo bem. Isso é um erro. Burt, nós devemos tentar descançar um pouco de dormir. Isso foi um longo dia. Ele é um dia muito. Ele é um. Ok, bebê? É tudo bem. Ok, bebê? Ele é um dia e ele não se preocupa. Ele tem que ser real. Ele não deixa o que deveria para pegar. Ele não precisa sair de novo. Hum, mano, tá o inverno O inverno tá comendo geral, velho Não tem o que fazer Nós fizemos a coisa correta Ela não estava em condição de mover Ela é pior agora Nós ainda podemos voltar É não uma opção Todos os que sejam lá Nós temos que continuar se movendo Se nós vamos para a cidade antes de noite Você nem ouve a ninguém Você só vai para a ordem Você tem que se levantar Ok? Você está empurrando muito forte Eu só faço o que tem que ser feito Como sempre Deixando as pessoas vivas Luque é certo Todo mundo está cansado Ah, de qualquer jeito Ia estar ruim Tudo bem O Arvo Arvo? Arvo? Jane e eu conheci ele na piscina de observação Antes de todos os outros Esse é o cara? Você conhece ele, filho? O que ele quer? Ele não parece muito Isso não é o ponto Olá! Por favor! Ele tem uma irmã Eles podem estar em problemas Tudo bem Beleza Espera Olá! Olá! O seu nome é Clementine Sim? Olá, Arvo Estas são seus amigos? Eu espero que você possa me ajudar agora Não como antes Todos vocês podem ajudar Desculpe por antes Desculpe por antes Sim Eu preciso Eu preciso As coisas Para Vandagens Eu preciso Vandagens Você está Sustentado? Não Ih, mano É 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 Eu disse que você é quem me roubou Eu acho que é engraçado que você é só uma pequena mulher Nós não roubamos ninguém Nós não roubamos ninguém É 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 Ela foi embora, mano Eu sei Eles discos Eu sei que eles discos Ei, ei, ei Estás Isso pode ser fácil Arvo, diga secretinhos Eles colocaram broncas Todos vocês Colanche свои armas Isso vai ser tudo rou o meu ass Você tem um bebê, caralho! Nós temos um bebê! Você tem um bebê com você? Ele tem um filho de criança! Se você sabe o que é bom para você... Apenas uma arma! Apenas um pouco! Apenas um pouco! Eu vou fazer isso! Não! 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 Eu não vou ser chamada de como você está! Eu vou descer vocês antes de você! Todos bem! Isso não tem que iria assim! Não! 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 Você ouviu? Eu vou te matar se você! Não! Não! Caralho! Não! Velho! Caralho! Eu tive que atirar na Rebeca. Mano. De novo esse negócio bugou. Essas escolhas. Cara, eu tive que atirar nela, velho. O que eu podia ter feito ali? Ela ia comer o bebê dela. Caralho! Bom, esse foi o episódio 4, mano. Puta que pariu! Próximo episódio, Um Caminho Sem Volta. Caralho, mano. Que episódio foda esse episódio 4. Eu vou encerrar aqui, galera. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Beleza? Então, falou!